Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. Olha só que interessante, Estados Unidos vs. Criptomoeda. A batalha parece que está chegando num final feliz e a gente vai entender aqui o projeto de lei que promete estar regulando o mercado cripto. Lembrando a vocês também que a SEC perdeu o poder. Joe Biden pode sancionar ou vetar essa lei, ou seja, se ele deixar a lei passar, a SEC vai perder muito poder frente ao mercado cripto e isso é um ganho para a indústria das cripto que logo na semana que vem vai sentir o efeito. Vamos seguir aqui, se inscreva no canal. Lembrando, pessoal, estamos também lá no TikTok, tá bom? Então, o projeto de lei FI-721, um esforço do Legislativo abrangente para regular o mercado de cripto, os Estados Unidos está se preparando para uma votação no plenário da Câmara no final deste mês, tá? Então, no final de maio, vamos ter essa votação. Apesar das projeções sombrias do Banco de Investimento, sobre as chances de aprovação imediata, o FI-721 está emergindo como um capitalizador crucial para poder gerar debates sobre questões críticas como o combate à lavagem de dinheiro e proteção dos investidores. Lembrando a vocês que cada vez mais a SEC vai perdendo o poder. Lembrando também que essa semana teremos uma notícia importante. Dia 23, a data da aprovação ou negação do ETF de Ethereum. Isso vem abalando o mercado cripto e deixando muitos apreensivos. O FI-721 aqui foi apelidado de Lei de Inovação em Tecnologia Financeira para o século XXI. Essa lei de inovação eu já trouxe vídeo para vocês no ano passado, ali para maio, que ela seria implementada nos Estados Unidos. Ela ficou parada por um tempo e parece que agora agandou. Ela representa, então, uma tentativa bipartidária de que forneceu uma estrutura regulatória clara para os ativos digitais. No entanto, segundo o TD Co. Washington, o Research Group, liderado por Jared Siegbert, as perspectivas de uma sua aprovação no Congresso atual são praticamente nulas. O banco de investimento, então, aponta para a falta de preparação dos senadores e para as divisões partidárias em torno da legislação como principais obstáculos. Os bancos dos Senados não fizeram um trabalho de preparação suficiente para que a legislação fosse aprovada no Senado, ou seja, não foi trabalhada. Mas lembro que esse mesmo Senado já aprovou uma lei contra a SEC. Qual é a chance? Então, vou deixar o vídeo no final para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, porque assim nós temos uma chance maior de aprovação, tendo em vista a tendência do Senado. Além disso, os democratas estão muito mais focados na proteção do investidor do que está incluído nesse projeto de lei, que é a nota emitida pelo banco. O presidente, então, do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHarrie, empatizou, então, a importância do FIT21 como um esforço bipartidário para trazer clareza regulatória que a SEC não consegue trazer. Talvez com um projeto de lei desse sendo aprovado, força a SEC a trazer a clareza que tanto nós pedimos. McHarrie, que está encerrando seu mandato em janeiro de 2025, tem sido o defensor ativo da legislação cripto. Ele já bateu na SEC, bateu em leis que vão contra as cripto e agora está propondo uma grande saída aí para regularizar essa clareza que nós não temos hoje. No entanto, mesmo que o FIT21 seja aprovado na Câmara, enfrentará desafios no Senado. Como eu mencionei, o Senado já está indo contra a SEC. Quem é o problema aqui, pessoal, é o Joe Biden, em que ele fala que leis que vão contra a SEC está tirando o poder da SEC. Logo, os investidores estão desprotegidos, logo, todo o universo cripto sente, onde líderes democratas como o Maximin e o Waters já expressam oposição ao projeto. O que é o FIT21, então? E o que depende desse projeto de lei? O FIT, pessoal, é uma lei de inovação e tecnologia financeira para o século XXI e é um projeto de lei elaborado nos Estados Unidos como objeto regular, como objetivo de regular o mercado cripto e outros ativos digitais. Esse projeto, então, traria a clareza que nós pedimos, onde é considerado histórico, devido à sua abordagem abrangente e ao esforço bipartitário por trás dele. Liderado pelo congressista Patrick McHenry, o FIT21 busca, então, enfrentar as ambiguidades regulatórias que cercam as criptomoedas e oferecem um quadro claro para governar suas operações. Por esse motivo, o projeto de lei visa, então, atender à sua necessidade premente de clareza regulatória no espaço de ativos digitais com o mercado de criptomoedas evoluindo rapidamente. Os formuladores da política reconhecem a importância de estabelecer diretrizes claras. Esse processo, então, garante a transparência, proteção aos investidores e a integridade do mercado. O objetivo final é mitigar os riscos. Os riscos, esse que a SEC fala que temos muito. Essa é a disposição do FIT21 é importante a gente entender porque vocês devem estar se perguntando mas, Amaury, uma lei nos Estados Unidos impacta o nosso dia a dia? Como investidores, sim, porque nós entendemos o poder que os Estados Unidos têm em frente ao mundo cripto? Sempre que tem movimentações lá, vai decorrer sobre a gente. Olha o que os ETFs fizeram. Isso é uma pergunta muito importante que eu respondo porque eu já vi nos comentários vocês falam nossa, mas essa notícia não me impacta. Não impacta você diretamente como morador, como uma pessoa que mora ali nos Estados Unidos e está diretamente, mas indiretamente, sim, porque os ativos digitais vão sentir. Isso inclui, então, uma regulamentação sobre emissão e negociação de cripto. Isso é difícil porque anotamos vários projetos surgindo todos os dias. o funcionamento de exchange wallets é importante com a da quebra da FTX dos problemas que ocorreram, bem como a supervisão de ofertas iniciais de moedas. Lembrando que temos as sequestras com desconto de 15%, link na descrição, para você não passar aperto deixando as corretoras na mão, pessoal. Pensem nisso, uma carteira nova, inovadora, trazendo esse suporte para vocês. Não precisa deixar em corretora. Além disso, o projeto de lei busca estabelecer diretrizes para tributação e reportagem de transações devolvendo ativos digitais. Nesse contexto, estamos perto da eleição e Trump surge como um defensor das cripto ou um espetáxista contra a Biden. Será que o Trump está usando a bandeira de Joe Biden de ir contra as criptos e ele adotando o pró-cripto entendendo que ele possa ser eleito? Não importa o que ele vai fazer. O importante é que nesse momento, no momento da eleição, ele ganhando as criptos vão acelerar. Isso é fato. Além das dispulsas políticas, lembrando que o S&P 500 está em máxima histórica, deixe os Y caindo, o Nasdaq acelerando e mesmo assim eles já estão especificando o movimento do mercado de um juro. Mesmo a gente entendendo que hoje, em maio, as condições não estão legais, o mercado pode estar adiantando em seis meses que é o fim do ano um corte, tá bom? Isso é importante que você entenda, porque o que explicaria uma S&P 500 para ter máxima histórica? O Apple, ou então, o Fit 2.1, também está enfrentando críticas do mercado criplo. Recentemente, o ex-presidente Donald Trump expressou o apoio às criptomoedas e aos ativos digitais, prometendo manter o negócio dos Estados Unidos, coisas que o Joe Biden não fez. Então, no evento realizado em Mar Lago, na última quarta-feira, Trump dirigiu seus apoiadores criptos, instando-os a considerar votar nele. Trump ainda fez críticas duras à repressão regulatória, segundo ele. O governo Biden desencadeou na indústria junto da SEC. Então, prestem atenção. Se ele manter essa narrativa, assim que ele ganhar, o presidente da SEC, Gargui, já vai estar saindo do seu mandato, porque ele não pode ser demitido, mas pode ter pressão política para fazer ele sair. Olha só o que ele diz, é melhor votar em mim, afirmou ele, enquanto promovia seu próprio token não fugível, os NFTs do Donald Trump. Essa abertura de Trump aos criptoinvestidores marca uma mudança significativa em relação às críticas durante o seu período de mandato, embora não seja totalmente inesperado. O partido então republicano tem adotado cada vez mais uma postura favorável ao Bitcoin e aos outros ativos digitais nos últimos anos e temos que ver se os republicanos vão manter sua posição no embate entre Trump e Joe Biden. Enquanto isso, os principais democráticos permanecem então divididos sobre a legitimidade da indústria após uma série de controvérsios, processos, ações, juízes, vetando a SEC, SEC atacando o mercado cripto, foi 3, 4 anos de intensa movimentação. A adesão direta de Trump para a criptos representa então um momento que pode ser marcante sim para a empresa do setor, que tem feito um esforço intenso de lobby em Washington investindo recursos para influenciar as eleições de 2024. Christian Smith, CEO da Blockchain Association, um importante grupo de lobby da indústria, lembrando que se você voltar e acompanha o canal, nós notamos que um lobby já dentro dos Estados Unidos nem trabalhado forte para ir contra a SEC. Ele comentou sobre os recentes pronunciamentos de Trump. Essa mudança também oferece a Trump uma nova linha de ataque contra a Biden, uma linha que pode ser potente à medida que ele pode colocar o Joe Biden na parede e principalmente se o ETF não for aprovado. Vai ser munição para Trump jogar sobre Biden falando para ele olha só, você está vetando o desenvolvimento dos Estados Unidos. Não se diz muito sobre a moeda. É uma bandeira forte que durante as eleições pode funcionar, mas logo depois tem que tomar cuidado para ver se ele não vai mudar a determinação dele. No entanto, o Tidocall alerta que a postura para o clipe de Trump pode ser volátil. Está vendo? Como eu mencionei, ele pode mudar a sua postura. Se o discurso for permanente, só eleitoreiro, logo em seguida ele muda de posição. Com isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos endurece a linha enquanto o FIT 21 continua sendo centros de atrações no Congresso, uma medida de saída para poder segurar, por exemplo, DOD, SEC contra o mundo cripto. Quando a gente olha os senadores Ron Wyman, Cynthia Lannis, que já saiu aqui, expressam preocupações com a expansão da definição de transmissão de dinheiro pelo DOD. Para a gente seguir aqui, enquanto o Congresso se prepara, então, para voltar no FIT 21 e o DOD enfrenta críticas por suas ações contra os desenvolvedores criptos, o mundo da regulamentação cripto nos Estados Unidos permanece incerto. No entanto, esse debate se reflete não apenas a complexidade do nosso setor cripto, mas a realidade que estamos vivendo. Peço a você, se não for inscrito e não quer perder conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixa seu like, é claro, pessoal, segue a gente lá no TikTok, a Mauri Cripto, produzindo conteúdo sempre para você, de forma maneira, rápida, prática, para você ter o melhor conteúdo, tá bom? Vou deixar esse vídeo que eu prometi para vocês, assiste aqui, que vai valer a pena. Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.